A GM Fitness é a mais nova academia da cidade. De acordo com o proprietário Gliverson Marques, o diferencial do espaço é a qualidade dos profissionais, especializados nas atividades propostas pela academia. O objetivo principal da GM Fitness é acompanhar os alunos na dedicação, no trabalho específico, de acordo com o objetivo deles. A GM Fitness hoje tem uma equipe específica de profissionais especializados na área para proporcionar esse atendimento com qualidade. E a grande importância, o grande detalhe que a empresa hoje preconiza é fazer com que o aluno se sinta à vontade, ele se sinta de uma forma como se fosse uma segunda casa, com todo esse aparato específico desses profissionais acompanhando com muita qualidade e com muito empenho. É com muito orgulho que a GM Fitness vem e se apresenta para a população de Nova Lima com o intuito de fato de atender e ter uma melhor qualidade dentro de uma estrutura de uma academia. A orientação nutricional é outro recurso oferecido pela academia para auxiliar o aluno na busca de seu melhor plano alimentar. Hoje a gente sabe que a alimentação saudável e a atividade física, elas andam juntinhas para a qualidade de vida. E eu sempre falo que a atividade física tem que ser algo frequente na vida das pessoas, assim como a nutrição hábito. E o ideal é que cada pessoa tenha uma alimentação de acordo com o seu objetivo. Os educadores físicos responsáveis pelo setor de musculação da GM Fitness garantem que cada aluno é tratado de forma individualizada. A musculação é uma atividade bem dinâmica, onde não tem nenhum tipo de restrição com relação à idade. Então a pessoa, desde que tiver 7 anos, 14, 20, 30, 60, quem tiver disposição é só vir fazer, não tem nenhum tipo de restrição. A gente consegue adaptar muito bem a idade, ao tipo físico da pessoa, que tem vários ganhos. O grande diferencial da GM Fitness, primeiramente, é respeitar o individual de cada aluno. Então o aluno, quando ele entra aqui na GM Fitness, geralmente ele entra com o objetivo, seja a perca de peso, seja a ganha de massa muscular. Então a gente pode trabalhar tanto essas duas coisas, como a flexibilidade. Então tem vários objetivos que podem ser alcançados dentro da musculação. O spinning, uma modalidade de grande queima calórica, é uma das diversas atividades oferecidas. O spinning é uma atividade aeróbica, ela é feita dentro de uma sala, com a ventilação adequada, com o som adequado. E a bicicleta é estática, ela é parada. Portanto, é uma aula de bike indoor, dentro de uma sala toda preparada para isso. O spinning, ele vem como uma atividade aeróbica, dentro das academias, e ajuda a melhorar a capacidade cardiorrespiratória das pessoas. Outro destaque é o pilates, que pode ser praticado por pessoas de todas as idades. O pilates é uma modalidade de atividade física, voltada para a saúde integral do corpo. Então é um exercício que você mexe com o corpo inteiro. Não é tanto voltado para a hipertrofia, ele é voltado para tudo. Alongamento, fortalecimento, enriquecimento, controle de coluna, de respiração. Então é um exercício completo, a gente fala que é um exercício completo.